MÚSICA E aí, bom vim cabuloso, aqui quem fala Dengoso E hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Pokémon Ruby pro canal Sim, eu sei que vocês gostam muito Então se você é um cabuloso, você deixa o like pro Dengoso E se você não assiste o canal, você se inscreve aí embaixo É uma coisa muito importante Se é importante pra caramba, você clicar no botão vermelho e se inscrever no canal Porque assim o canal vai tá crescendo cada vez mais e mais A gente tá ganhando muitos inscritos nos últimos dias Então dá aquela moral, saiu de Fortnite e de Minecraft todos os dias aqui Às 10 horas e às 17 horas, ok? Só que aí que tá, eu vou pedir pra você me seguir nas redes sociais O Facebook tá aí embaixo na descrição, junto com o Instagram E também o Twitter Me segue no Instagram, mano, pra ver meus stories, ver minha vida Que é um negócio legal E a gente tá indo viajar pra BGS Então você vai acompanhar tudo de lá, beleza? Mas aí que tá, hoje é o dia da nossa grande batalha Nada mais e nada menos que a grande batalha contra o Gustavo, meu amigão Gustavo, como é que você tá? Olha, hoje vai ser a batalha entre o Palkia e o Giratina É isso que eu quero ver Vai ser uma melhor de três, possivelmente Mas antes disso, só quero ver uma coisa aqui Quero ver esse Camerupt aqui Que vai que... Ele tá level 81, dá pra derrotar, dá pra derrotar muito fácil Ô, Dengoso, só quero te falar uma coisa Você tá preparado pra batalhar com a lenda Pokémon? A lenda Pokémon? Descreva quem é essa lenda Pokémon? Am, 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 Joe, me, eu Ah, entendi Eu não sabia que você era lenda Só que tá, esse Camerupt aqui, eu juro pra você Eu não tô atacando ele na moral com o meu Blaziken Porque ele de fato, tipo, não vai apanhar pro Blaziken Ele vai apanhar pra esse meu mano aqui Ele meio que vai apanhar pro Palkia, tipo água E a gente já vai ganhar aqui uma Camerupt Night Uma Super Hood E aqui a gente tem alguns Flare e Rod e tudo mais Eu vou descartar essas coisas aqui Beleza, deixa eu só ver certinho o que a gente acabou recebendo Uma Super Hood Deve dar pra capturar alguns Pokémons E a gente tem uma Camerupt Night Então se a gente capturar um Camerupt A gente pode fazer a mega evolução dele Que é algo legal, é algo maneiro, mano Que eu acho que deve ser interessante Só que hoje, Gustavo Ai, ai, você... Ai, mano, eu não sei se o Palkia aguenta a Giratina Eu não faço ideia Eu acho que nenhum, porque meu Giratina É o mais forte de todos, Dengoso Ah, entendi, beleza Só que eu tenho que ver só uma coisa Ah, ok O que eu vi aqui tá certo E meio que uma galera comentou uma coisa muito legal pra mim Uma coisa muito maneira Gustavo Meio que eu vou pedir pra você dar TP lá na base do Edu Entendeu? E aí, na hora que você der a TP na base do Edu Eu vou precisar do Movie Releener Pra eu poder trocar e tudo mais Se você não tiver a base do Edu, não tem problema Porque eu não tenho Eu nunca tenho Ah, Dengoso, eu não tenho a base dele não Mas se você quiser, eu posso procurar aqui Olha, eu tô ligado a direção Mas não precisa não Não precisa procurar nada não Porque o que eu vou fazer vai ser o seguinte Pega o seu inicial Pega aí o seu Pokémon Meio que falaram pra mim Que o meu Volcanon Se eu colocar ataque de gelo Ele consegue derrotar o Giratina Porque o Giratina é um Pokémon tipo dragão E eu não tinha pensado nisso na hora Não tinha pensado tipo de fato alguma nisso na hora Foi muita burrice minha Todo mundo falou que eu era burro E é verdade É, coisa que é verdade Infelizmente Mas não tem problema A gente vai lá e vai fazer o que a gente tem que fazer agora Que é a nossa batalha de Palkia versus Giratina É o que eu quero ver, mano Tomara que eu não perca muito rápido Você tá... Peraí Qual level do seu Giratina? Meu Giratina tá level 71 Só que eu tenho só mais um Pokémon Então você tem que estar só com dois Pokémon também Eu tô só com dois Pokémons E eu tô com o meu Palkia no level 71 também Então pode ficar tranquilo O que eu tenho que fazer é o seguinte Eu tenho que upar o meu Blaziken Que foi o meu Pokémon inicial Eu não sei se foi a melhor escolha Ter escolhido o... O Torchic Pra ter virado o Blaziken Porque eu tô com muito Pokémon de fogo Então meio que... Às vezes eu acho que algum Pokémon de grama Poderia ter sido melhor Mas não tem problema Vamos lá Vamos jogar aqui Esse aqui é o meu Palkia Dá oi pra ele E olha só E aí Palkia Você tá bom pra perder? Lembrando Olha só Existe um bug no... No... Pixelmon E o bug é o seguinte Aqui a gente tem a minha Pokébola Que é uma Ultra Ball E a Pokébola do meu inicial Que é uma Pokébola E ali pro Gustavo Tá tudo que é uma Pokébola Talvez ele possa ter capturado tudo Na Pokébola Mas é um bug visual Que não indica qual Pokébola Ele usou pra poder capturar O Pokémon dele Tá ligado? Então pode ficar tranquilo Que ninguém tá usando Algum Game Mod Ou coisa do tipo Pra poder, né Fazer isso Só que é que tá, mano Eu juro pra você Que eu não faço a mínima ideia De qual ataque eu vou dar nele Pra poder... Eu acho que eu acertei o ataque Matar Eu vou tentar dar um Special Range O que ele fez? Vamos ver se eu acertei o ataque O que que é isso? O que que aconteceu? Não aconteceu nada com o Ninho? Shadow Force Hum, interessante Era Dengoso Mano... Tchau pro seu Pokémon Tem alguma coisa errada Não tem Sabe o que que é? É porque é muito fácil Ganhar do seu Pokémon Tem alguma coisa errada aqui Ah, é muito fácil Ganhar do Pokémon Dengoso Agora eu descobri errado Eu descobri no pior momento É, eu acho que você Escolheu no pior momento E pra mim foi bom É que o que acontece O meu ataque Ele não funcionou De um jeito que era Pra ter funcionado Se não Ia tá tudo tipo Um pouco melhor Do que era pra tá Tá ligado? Vamos mega evoluir aqui Vamos ver se a gente ainda tem chance Eu acho que a gente não tem chance Eu acho que tem Que eu taquei um ataque de terra nele Ataque de terra? Uhum Não, mas eu... Ah, esqueci é bom Porque o seu é tipo fogo, né? Exatamente O meu Pokémon também Além dele ser tipo fogo Ele meio que Como pode dizer pra você Ele não tá naquela Naquela melhor Tá ligado? Ele tá no level 38 O seu tá no 71 Eu não sabia Que os meus dois ataques Que eu tinha colocado Que era o ataque especial Do Pau Que é o ataque do espaço E o ataque especial Do... E não é um ataque especial É um ataque normal De um tipo dragão Chamado Dragon Claw Ia funcionar desse jeito No Giratina Eu errei Eu errei Feio Então calma Que ainda dá pra virar Vamos ver como vai ser Não dá pra virar nada não Negoso Vou mostrar pra você Pra que que eu... Pra que que eu... Porque eu sou a lenda Ah, tá Vamos ver então Porque o Gustavo É a lenda Vamos ver aqui A gente vai lá Eu tentei usar o Aura Sphere Só que não funcionou também Você não recuperou Seu Pokémon? Ué, por que que não recuperou? Porque você tá... Pode não ter clicado Sabe? É você mesmo Deixa não Deixa eu dar run, mano Meu Deus do céu Recupera lá Seu... Ah, o Dengoso Que eu com medo de morrer E ser humilhante Tá vendo, né? Tá vendo Ah, você tá zoando comigo, né? Eu dei a chance pra ele, né? Ele não quis pegar a chance Que eu dei Então agora, negocinho Agora... Ai, eu não vou falar nada Não, não precisa falar nada mesmo, não Não precisa falar nada Eu não vou falar nada Aceita Aí, aceitou Vem pra cima Beleza Vamos usar agora o ataque Que agora a gente vai ver o poder Do nosso Pokémon Olha... Olha o atacão Pesado Mano, o detalhe é que não tá dando ataque nenhum Ah, mas... Agora... O detalhe O problema é que o speed do meu é... É grande Mas eu acho que você vai me matar, tá? Não vai, não vai O speed do meu, ele é pior Ah, eu vou te matar agora, então Ah, mano Tá aqui em terra Ai, ai Eu te dei a chance, né? De Gosto, se você ganhasse Você quer mais uma chance? Olha... Eu quero mais uma chance E tipo, o que acontece foi o seguinte O meu Pokémon, ele não tem um speed tão bom Ele não ataca primeiro E por algum acaso, o ataque que eu achei que ia funcionar Não funcionou Eu tenho um ataque dragão Que é o Special Ranch Que meio que é um ataque... Tipo... Que só o pau que eu tenho, eu acho Se eu não me engano No máximo, deve ter algum Pokémon Tipo, Celebi Sei lá Eu chutei, chutei Não, Celebi é com tempo Não é nem com espaço É tempo e espaço Eu não lembro Ai, ai Mas tipo, vamos... Ele nem... Tipo, dragão Porque eu falei de Celebi Tá, eu vou testar os outros ataques Dessa vez No... Do pau Que é no Giratina Porque a Shadow... Shadow Ball, né? Que ele coloca É um ataque muito... Tipo, muito forte Pra cima do meu... Do meu Pokémon Eu queria ver... Eu queria ver... Fazer isso, entendeu? É... Mas tipo... Não, apareceu... Demorou dois turnos Pra ambos os lados Eu acho Eu tive que colocar duas vezes ali O negócio É... É, usou duas vezes o ataque Em vez de usar um... É, exatamente, mano Eu tipo... Agora entendi O Special Range Ele funciona de uma maneira legal Ele funciona de uma maneira bem boa Pra falar real Mas ele ainda não é um ataque tão rápido Deve dar pra derrotar alguns Pokémon De uma maneira até bem eficiente Só que eu não sei Eu não acho que eu consigo derrotar assim Dessa forma, não É que a gente tá com o Pokémon do mesmo level A gente tá mal Eu vou tentando aqui, mano Isso aqui é coisa do Pokémon mesmo É o Platina Contra o... O outro Que eu esqueci agora Qual era Vou dar outro ataque em você agora E vou te matar em um hit Em um hit Em um hit One hit Nossa É que esse ataque funciona muito bem Só que o Hydro Pump Ele não vai mais rápido, né? É, eu acho que eu... É O Hydro Pump vai depois, né? Esse é o problema Qualquer ataque vai depois Qualquer ataque vai depois Eu teria que... Meu Giratina é bolado Eu teria que colocar um ataque No Movie Releener Que seria um ataque Pra atingir mais rápido Entendeu? E um ataque no... Tipo... Porque o Special Ranger Ele quase mata Ele é muito bom Pra falar real Ele dá mais dano do que o seu Só que o único detalhe Que é a Speed do seu É melhor do que o meu Então meio que... Mesmo causando mais dano No seu com um ataque Eu preciso dar dois ataques Pra poder, tipo... Acabar E como você também precisa dar dois Eu acabo perdendo É desse jeito que eu perco pro seu... Na verdade Se o seu Pokémon fosse um level maior que o meu Você me matava em um hit Se ele, tipo... Tivesse mais bolado Se eu tivesse um level mais alto, né? Porque aí esse negócio de Speed e tudo mais Ia melhorar Entendi De fato isso daí é verdade Era só em questão do level Se eu tivesse um level mais alto Eu ganhava do Gustavo Só que aí que tá Eu quero ver aqui só uma coisa Qual é a Speed do seu Pokémon? Deixa eu ver aqui One moment Status A Speed dele é 156 156? Porque o meu A Speed é 141 A coisa que o meu Pokémon não tem É Speed, entendeu? E o ataque dele? O ataque dele? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui, ó Ataque A gente tem no... Status O ataque dele é... 299 E o SP ataque? O SP ataque é 243 Seu ataque e SP ataque é bem maior que o meu Nem compara Só que a Speed é ruim, né, mano? Então, tipo... Acaba atrapalhando bastante isso É aquele ditado Quem é mais rápido vence, né? Quem é mais rápido vence O Speed do Pokémon não é tão boa, mano Isso aí já me faz... Já me faz, tipo... Poder descartar ele da equipe Mas calma A gente vai ter que olhar o status de vários outros Pokémons E a gente vai ter que ver qual vai ser a nossa equipe Porque daqui a pouco vai ter o nosso torneio rubi Eu não sei como é que vai ser Vai ser algo difícil, provavelmente É, vai ser algo bem difícil pra falar a real Deixa eu vir aqui Deixa eu ver os status O Speed do meu Reatran é 95 Fraco O ataque... Nada de errar Tá verde Mas não era bom, né? Mas tá A gente tem aqui... Deixa eu ver aqui O Speed... Ah, parece bem que o Reatran tá no level bem baixo Pra falar a real O Speed desse aqui também não tá aquela coisa Mas a defesa dele não é tão boa Especially a defesa é bom O pau que ele dá bastante dano Mas a Speed dele não é tão boa mesmo E o que tem mais Speed meu Que ganha disparado É o meu... É o meu Raikwaza O Raikwaza? Meu Deus do céu, mano Raikwaza tem 246 de Speed É pra você ver Eu tô falando O Raikwaza é um Pokémon, cara Que é... Sério Eu queria muito ter o Raikwaza Outro Pokémon que eu achava que ia ter uma Speed bolada Era o Blaze Que eu não sei Porque ele tem 63 de Speed Deve ser porque ele tá bem baixo E é o negócio vermelhinho dele Então não é nem porque é o pior, eu acho É porque nem tá o padre e tudo mais E também é por causa do IV dele O... O que ele é e tal Mas, mano, é... Acontece, acontece Eu não sabia que ia ser desse jeito Eu tenho que pegar Pokémons mais rápidos Porque o Greninja, você tá ligado Que é o bicho O Greninja, ele... Ele tem um ataque que... Ataca primeiro, independente de tudo O Tiff que me mostrou Enquanto a gente tava upando O meu Raikwaza Sim, isso acontece Ele tem um ataque Que é por isso que ele ficou tão famoso Que, se eu não me engano É o Water Shuriken Eu acho que é assim que... O Tiff tá com o Forg, não tá? Que vai virar o Greninja Ele já tem o Greninja Meu Deus do céu, mano E eu já tenho o Blaziken aqui Tanto que eu tenho que evoluir o meu Blaziken O máximo possível, entendeu? Mas, galera... É difícil, Dengoso O quê? É que, tipo, o... Esqueci o nome, cara Nossa, mano Ai, meu Deus Ah, o ataque dele Como é lutador, cara É bem complicado de lutar com Pokémon Pokémon lutador é difícil de usar Contra, tipo, fantasma Isso daí é verdade Porque, tipo, você tem que usar fisicamente o ataque E tudo mais Mas, tipo, olha só, galera É mais ou menos isso O Pauker contra o Giratina O meu Pauker no level 71 Acabou perdendo Para o Giratina do Gustavo No level 71 também Mas foi por causa da minha speed O ataque do meu é mais forte Só que... Se eu não morrer de primeira Eu acho que eu vou conseguir dar um ataque bom de dragão Nos outros Pokémons do Edu Tanto quanto do Tiff, entendeu? Mas me dê dicas Porque eu vi as dicas que vocês falaram Sobre o Volcanion E eu vou melhorar o Volcanion Só preciso ir lá Pegar o Movilineer E aí melhorar ele certinho Pra ter os ataques que vocês falaram Mas, gente, esse vídeo vai terminando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece aquele seu like Me ajuda demais Até a próxima Valeu, falou, hein Tchau 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 Tchau